Bom, depois de passar pelas bandeiras amarela e laranja, Três Lagoas infelizmente volta a piorar e entra agora na faixa vermelha. E isso significa que o município tem grau alto de risco de contaminação do novo coronavírus. Acompanhe na reportagem da Tati Simão. Três Lagoas está ao lado de outros 12 municípios na lista das cidades que agora ocupam a faixa vermelha no monitoramento quinzenal elaborado pelo governo do estado. O mapeamento prosseguir indica que a cidade que estava na faixa laranja e agora apresentou aumento de novos casos e também de mortes causadas pela covid-19, regrediu na classificação estadual. A bandeira vermelha indica que as cidades possuem alto risco de contaminação do novo coronavírus. De acordo com a atualização de dados, os municípios de Caracol, Figueirão, Jaraguari, Juti e Selvíria passaram da bandeira amarela, que é a de risco tolerável, para a bandeira laranja, que é considerada de grau médio de risco. Já os municípios de Aralmoreira, Bataguaçu, Coronel Chapucaia, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, São Gabriel do Oeste, Sonora e também Três Lagoas, estão agora na bandeira vermelha, que é a que tem alto grau de risco de contaminação do novo coronavírus. Eu sei que as pessoas estão cansadas já por estar um período longo nessa situação, já estamos aí com clima mais para verão do que qualquer coisa, faz também com que as pessoas queiram sair de casa como se tudo tivesse voltado ao normal. E na verdade, a pandemia continua e vamos ter que persistir desta forma até a chegada de vacinas. No mapeamento, todas as cidades de Mato Grosso do Sul entram nas bandeiras de alerta, ou seja, nenhum município, por enquanto, atende aos critérios para ocupar a faixa de grau baixo de contaminação. Por outro lado, no entanto, nenhuma das 79 cidades ocupa a pior faixa, que é a de grau extremo, na cor cinza.